Bom, Fluminense perdeu para o Grêmio, fora de casa, já virou rotina. São três meses sem vencer. Óbvio que preocupa, foi um jogo que o Fluminense tinha tudo para ter vencido, tinha todas as condições para trazer três pontos para o Rio de Janeiro, mas acabou se perdendo ao longo da partida. O próprio técnico Fernando Diniz, em entrevista coletiva, admitiu que o time não marcou, pecou muito na marcação, algo que a gente falou muito na live pós-jogo de ontem, e com isso voltou para o Rio com mais uma derrota na bagagem. Mas é impossível falar desse jogo sem levar em consideração, mais uma vez, uma atuação decisiva para o resultado do confronto e prejudicial ao Fluminense, que foi a atuação da arbitragem. Algo que já é rotina. A gente está cansado já de terminar um jogo, abrir live falando de arbitragem. Ontem não foi diferente, foi a mesma coisa. E hoje a gente tem que vir aqui falar novamente de erros. E quando a gente vê, é difícil acreditar que são apenas erros. A gente quer acreditar, mas tem umas coisas tão absurdas, umas coisas que passam tão do ponto, que realmente é complicado. Aqui a gente, eu não posso falar nada sem ter provas, mas é difícil você entender e compreender como os caras chegam a determinadas conclusões. Fluminense ontem, a gente pode falar da atuação do time, se foi boa, se foi ruim, se merecia ter perdido, empatado o jogo ou até vencido o Grêmio. A gente pode discutir uma série de coisas aqui. Mas é inegável dizer que o pênalti, claro como foi aquele em cima do Nilo, no último lance do jogo, é um fator determinante para o resultado. É óbvio que foi. E é, assim, é escandaloso, é absurdo, como os caras hoje com acesso do vídeo, vendo a mesma imagem que nós estamos vendo, em casa, com todos os recursos, os caras chegam à conclusão que não, não, foi tranquilo. E aí acontece um pênalti para o Flamengo no Maracanã, que claramente é bem menos assintoso e o cara não tem dúvida, marca na hora. Então vou trazer aqui para vocês as imagens e também a revolta do presidente Maribu Tencú e principalmente do Felipe Melo, que foi nas redes sociais no melhor estilo Felipe Melo. Só não esquece de você já deixar, nem que seja na base da raiva, já deixar seu like aqui e se inscrever no canal do Léo se você não está inscrito. Deixe aí também seu comentário depois que você assistir o vídeo, se você concorda, se você discorda, enfim. Todos são muito bem-vindos. E ali tem um momento que é o pisão do jogador do Grêmio. É óbvio, né? Não é um... Não é um pisão intencional. Eu diria só isso, ninguém faz pênalti por querer. Ele foi, ele estava acompanhando o Nino, que saiu para tentar pegar a bola e pisa no tornozeiro do Nino. Esse é o famoso sem querer também é falta. E sem querer também é pênalti. Sem querer o Marcelo arrebentou o joelho do jogador argentino Júnior. Está sendo punido da forma como foi punido pela Comebol e foi expulso de campo. Ele não teve a menor intenção. A mesma coisa nesse lance. O jogador do Grêmio não tem intenção de pisar para fazer o pênalti. Mas ele acaba, numa infelicidade, fazendo, cometendo a falta. E é compreensível o árbitro, no momento, ali dentro de campo, não ver porque é pé para lá, é pé para cá. Às vezes passa despercebido. É completamente compreensível. O que é incompreensível é olhar isso no vídeo e não chamar, pelo menos, o árbitro para que ele possa ir ao monitor e decidir se houve ou não a penalidade. É isso que chama mais atenção e é isso que revolta a gente. São os critérios. Uma hora chama, outra hora não chama. Outra hora é, outra hora não é. É o tempo todo isso. Só que alguns clubes são mais prejudicados que outros. Aí o presidente de Mário Botecu foi presidente de sociais. Ele viu que, aparentemente, deslegaram o VAR antes do jogo acabar em Porto Alegre. Essa é a única explicação para o árbitro não ter sido chamado. Uma vergonha que, mais uma vez, prejudica o Fluminense. E, certamente, o Fluminense vai à CBF nesta segunda-feira. Eu vou confirmar essa informação, mas é bem provável que isso aconteça como já aconteceu em outras oportunidades. Ou seja, isso já é uma rotina. Sei lá, o Fluminense já foi, no mínimo, três vezes aí, três, quatro vezes à CBF reclamado de arbitragem. Vai ser, mais uma vez, o Felipe Melo ontem publicou um vídeo no Instagram falando sobre o lance. O Fluminense já está colocando a bola na marca do pênalti. Isso tudo é jogo mental, é pressão para cima da arbitragem. Rapaz, acabou! Tem que ser preso! É covardia isso aí! Covardia! O CBF, isso não existe, CBF! Esse camarada aqui tem que ser preso! Pênalti, claro! Roubaram o Fluminense! Roubaram o Fluminense! O Fluminense foi roubado! O Fluminense foi roubado! Olha lá, olha lá! Roubado! Esse juiz tem que ser preso! Porque é isso que fazem comigo! Quando eu sou expulso, quando acontece qualquer coisa, é isso que acontece comigo! Comentarista, de arbitragem, ninguém vai falar nada! Eu quero escutar aqui, o que vocês têm para falar? Porque errar é humano, tudo bem, mas e o VAR? Onde é que está o VAR? Já é difícil pra caramba ganhar do Grêmio fora de casa! Aí tem um pênalti claríssimo, e o VAR faz que nada aconteceu! É um roubo! Isso é uma covardia! Covardia! Aí querem fazer o que for comigo? Que façam! Eu não vou deixar de falar a verdade, não! Covardia! O Fluminense foi assaltado! Não vem fazer gracinha, não, tá? Estou logo avisando! É, porque o Felipe pode ser multado! Liberdade de expressão! Beleza? Estou dentro da minha casa aqui, ó! Ó! Liberdade de expressão! Valeu? Covardia, rapaz! É, o homem ficou revoltado, hein? O homem ficou revoltado! E é perfeitamente compreensível essa revolta do Felipe Melo! Aí, a gente vai pro lance aqui do... Vocês viram o pênalti do Michel Araújo? Esse ângulo aqui não é melhor, mas certamente vocês viram esse lance do outro lado. É um movimento imbecil que faz o Michel Araújo, é! Poucas vezes eu vi um movimento tão imbecil como esse, que o jogador de futebol volta e meia comete, mas é um... Você vê que nem toca direito! O jogador do Flamengo percebe e se joga! O cara, na mesma hora, marca o pênalti! Poderia ter marcado, desde que... O que não existe é marcar um pênalti como esse, e não marcar um pênalti como o que aconteceu no jogo do Fluminense! Isso é que não existe! É isso que é absurdo! É isso que é inacreditável! Isso tá aí! Dois pesos, duas medidas, pra surpreender ninguém! Depois da entrevista coletiva, o Geniz também falou sobre a arbitragem. Equipe que tem jogadores de qualidade. Em relação à arbitragem, mais uma vez, eu acho que é uma crítica constante que eu faço, extremamente conivente com quem não quer jogar. Não acelera o jogo em momento nenhum, e por mais que tenha dado 10 minutos de acréscimo, sugiro a vocês que... Quanto tempo que teve de jogo, bola em jogo, por conta dos momentos que os jogadores do Grêmio ficaram no chão. Assim, deve ter dado o duplo, pelo menos. Mas não tem nenhum tipo de ação da arbitragem pra conter esse tipo de coisa. O que tem é... Quando os jogadores, dependendo do jogador que cai no chão e abre os braços, eles dão cartão amarelo. Eu gosto de dar cartão amarelo, mas de bola rolando, a arbitragem não gosta. E o pênalti no final do jogo, pra mim, foi um pênalti claro, fácil ser marcado por VAR, fácil ser marcado. O jogador pisa no tornozeiro do Ninho, não fode ele. Obviamente que é de propósito, mas é pênalti. Os pênaltis, na maioria, ninguém faz pênalti de propósito. Faz pênalti porque, acidentalmente, o jogador chega atrasado, ou bota a mão na bola, e os pênaltis são cometidos. Então, a arbitragem, mais uma vez, foi determinante, que foi o resultado do jogo. Vinícius? Bom, aí a visão do Geniz sobre o lance. Esse árbitro, só pra lembrar, esse árbitro contra o Bragantino, eu falei isso no pré-jogo. Se eu não me engano, eu falei isso no pré-jogo. Seis cartões amarelos contra o Bragantino, cinco contra o Santos, os dois jogos que ele putou no Fluminense agora, e ontem, com 30 minutos, ele já tinha aplicado três cartões amarelos para o Fluminense. Dois por nada. Isso com 30 minutos de jogo. Então, isso aí não é surpresa pra ninguém. Infelizmente, é uma rotina. Cada vez mais vai se tornando rotina. E a gente tem que lidar com isso. O PC Oliveira analisou esse lance no Sport TV. Vamos ver o que ele disse? Claro que ele está buscando a bola. Não tem intenção de pisar. Mas a regra fala de imprudência. E pra mim, ele é imprudente ao disputar essa bola, ao dar esse pisão. Teve muito debate em relação à punição do Marcelo. E quando eu acabei posicionando que existe orientação pra quando tem uma entrada que causa comoção, porque teve uma certa ação do Marcelo, mesmo não tendo nenhum... Mesmo não teve intenção. Não tendo nenhum tipo de intenção, mas ao fazer aquele giro e ao levar a perna e ter pisado com a força excessiva, ele foi expulso e tem orientação para a arbitragem analisar quando há casa, principalmente com lesão grave. Tanto é que teve todo um movimento no sentido de anular a expulsão. Além de não ter conseguido anular, ainda ele foi punido e está fora das quartas de final. Então tem muita relação em relação a esse jogo, porque o jogador do Grêmio realmente não tem a intenção. A punição do Marcelo me confundiu completamente. É isso. É que é sim. A expulsão, eu entendi a sua observação. Achei um lance super desafiador pra interpretar, né? Muito, muito. Porque o Marcelo realmente não tem nenhuma intenção. Absolutamente nenhuma. Na hora isso fica bem claro. Mas ele causa um plano gravíssimo. Então aquilo ali... Foi numa segunda-feira... Não, não foi numa segunda-feira que a gente debateu aquilo, porque foi lance de libertadores. Foi no meio da semana. Foi no meio de semana. E eu me lembro que era um debate difícil de conduzir, porque... E foi um debate muito difícil, porque... Inclusive esse debate começou na Comembol, depois daquele cartão anulado do Dedé. Quando ele tem um choque com o goleiro do Boca Juniors. Agora os dois jogos... Naquela ocasião, o cartão dele foi anulado. Mas não teve unanimidade quando aquele cartão foi anulado. E a partir daquele momento, veio uma orientação no sentido que o árbitro deve analisar. Quando é uma entrada grave, com risco à integridade do jogador, causando comoção, o VAR deve sugerir a expulsão do Marcelo. Todos nós concordamos que não teve a intenção, mas a gente só traz aqui a maneira como o árbitro é... O árbitro é orientado a agir. Agora, o tribunal depois dá dois jogos a mais de suspensão? Aí é absurdo. Um lance em que claramente não existe intenção ali. Isso, para mim, até agora eu não consegui entender. Eu costumo brincar com vocês sobre o meu caderninho, que eu vou anotando as coisas que vocês ensinam. As orientações. Depois eu tenho que rabiscar algumas. Vai mudando sempre. Como é que está a história do pisão? Permanece a recomendação de rigor com o pisão. Porque há um tempo atrás não era assim, né? É. Pisava no amiguinho meio sem querer, segue o jogo. De uns tempos para cá, a FIFA mandou abolir o pisão. Pisou é falta. Ainda estamos nessa página. Pensando muito no sentido, principalmente quando essa forma de entrar com a sola da chuteira leva risco para o adversário, leva risco de lesionar o adversário. Eu acho até que nem é esse caso aqui. Esse eu vejo muito mais, por um lado, da imprudência, né? Mesmo sem intenção, ele tem a questão da falta de precaução, a falta de cuidado ao disputar a bola. Então, no meu entendimento, foi pênalti, que deveria ter sido marcado. E dentro do critério que tem sido adotado no Campeonato Brasileiro, do VAR, buscar a melhor decisão. Isso a gente tem debatido bastante, né? Ah, mas é erro claro? Não é erro claro. Os árbitros estão orientados a buscar a melhor decisão. O árbitro bem posicionado poderia ter visto o lance, não? Sim, olha só. Ele está bem posicionado, ele está próximo ali, tem um bom ângulo de visão. Mas, normalmente, no campo de jogo, o árbitro tem a tendência de acompanhar a bola. Quando ele vê o toque do Nino e, olha só, ele está próximo, faz o gesto e vai acompanhar a bola. E o pisão é depois que o Nino tocou a bola. Então, muitas vezes, no campo de jogo, o espaço é batido. Mas o VAR tem acesso às imagens. Ele pode não ter visto o pisão. No campo de jogo. Provavelmente, não deve ter observado. Vamos aguardar o áudio do VAR até para saber qual vai ser o que ele fala no momento da interpretação dele. Mas o VAR, com acesso à imagem, mesmo o jogador não tendo a intenção, mas, para mim, ele foi imprudente. E, ao disputar a bola sem precaução, pisando no Nino, para mim, pênalti, que deveria ter sido marcado. E, dentro do critério que tem sido adotado no Campeonato Brasileiro, um lance, sim, para a atuação do VAR. A opinião do PC é perfeita. Para a gente fechar isso aí, é um absurdo. É um negócio inacreditável. Essa negligência do VAR em não ter, pelo menos, chamado o ar para avaliar esse lance. Eu falo plenamente com o PC. Imprudência, infelicidade. Teria sido um pênalti infeliz o jogador do Grêmio. É isso. Mas, infelizmente, é uma rotina. E não daria para deixar passar batido esse lance. O Fluminense foi absurdamente prejudicado. Esse último lance do jogo contra o Grêmio. A gente vai falar mais sobre jogo, sobre a atuação do time ao longo do dia. Vou fazer um vídeo específico aqui sobre algumas situações que eu quero discutir, trocar essa ideia com vocês. Mas, não tinha como deixar passar mais um erro absurdo, crasso e prejudicado que tira a ponta do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Deixa aí o que você achou do lance nos comentários. Seu like também, que é muito importante. E, claro, se inscreva aí no canal do Alessa. Tamo junto.